eu vi agora que a gente está aqui na 42 eu só vim aqui porque esse salário era bom não eu vou ter que ver em 0.1 mil turn right on to 7th avenue and then turn right olha que legal é 42 é onde vocês ficaram lá é olhem pessoal ali em cima nesse prédio ah na madrana eu estou somendo agora eu vi a madrana eu fui na madrana olha que o mcdonalds todo iluminadão a gente estava aqui a gente estava aqui a gente estava aqui a gente saia daqui ah não é aqui que teria que entrar teria que vim de lá pra cá né pra andar nela toda na broadway é que ali é a time Avenue 7 a time é 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 Tchau.